Partiu o Serquilho, hein? Começa hoje, 7 horas da noite, Festa das Nações. Começa hoje, não tem hora pra acabar, não. Já está quase tudo pronto no centro de eventos de Serquilho para a Festa das Nações. A Barraca da Itália participa há 13 anos do evento, que ajuda a arrecadar fundos para entidades assistenciais. Nós que somos de entidades, né? Grande parte dos nossos recursos financeiros, eles vêm de eventos como esse. Então, quando a gente fica sabendo, a gente ficou muito triste com a pandemia, que essa festa teve que parar. Mas, quando nós ficamos sabendo que ela voltaria, foi de muita alegria. Ao todo, são 11 barracas e elas representam a cultura e também as guloseimas dos países. Por aqui, tem Japão, tem Portugal, tem também barracas do Brasil, além da Dinamarca e da Espanha. Essa é a 13ª edição da Festa das Nações de Serquilho. Uma viagem gastronômica e totalmente solidária. Já a Ana Lúcia é diretora de escola e ficou responsável pela barraca do Japão. Soba, hot roll, poke e outras delícias mais. Vocês precisam vir pra cá. Além das barracas de comida, a festa promete boa música e dança. No palco, os últimos detalhes para receber artistas regionais e nacionais. Nos três dias de festa, são esperadas 15 mil pessoas. E para espantar o frio, algumas entidades prepararam um cardápio especial. A expectativa é de muita alegria, muito calor humano, porque a gente vê que nessa retomada dos eventos, a população está vindo mesmo. E hoje, então, com esse friozinho, com essa seleção maravilhosa de comida, de shows maravilhosos, a nossa expectativa é de ter casa cheia nos três dias de festa em todos os períodos. E hoje, então, com esse friozinho, com esse friozinho, com esse friozinho, com esse friozinho.